E aí rapaziada, Disney Baby na voz. Gostaram da intro? Muito pesado né? E aí DVD suave? Já se inscreveram no nosso canal? Já curtiu lá nosso Instagram? Já curtiu nosso Instagram? Já assistiu nossos stories? Já tá ligado na parada? Já tá ligado? Então você tá pronto pra isso? Vocês tão pronto pra isso? Hoje nós vai reagir ó? Isso, é o NCG Dari, é o Dari, é o Ben Chito. Mas aí, mil comentários, mil comentários não, vamos começar com um pouco assim ó. Cinco mil. Duzentos comentários, o NW vai pular de camiseta na piscina. É porque sem eu não pulo né? Fechou rapaziada? E aí, vai pular? Vamos gravar aqui, vamos postar no canal aí. Tá pronto pra isso, tá pronto pra isso. Ó, tá fazendo replay, né? Tudo que ele fez, agora ele se arrependeu. Se converteu, Dari? Ó, tá estilo Tidal, mano. Ó, tá maravilhoso. E aí Por isso eu me chamo do rock whirlwind Puta me chupando Multiplico bem facinho Correio E aí Menina, estrapada de um risco, eu vi o bichinho, vai jogar o bocado Bate-se com puta, na tarde o copo acabado Imagina tá fodendo muito lá e barraba Tem homem tá ganhando a virição da piranha Meu bolso era vazio de tá lotado de malote Puta se gozando ou rebolando, deixa forte Bota lá de bota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, metubala no teu porte O bolso era vazio de tá lotado de malote Puta se gozando ou rebolando, deixa forte Bota lá de bota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, metubala no teu porte A rei nessa bolha, ela ficou toda excitada A rei nessa coça, ela ficou toda molhada Pra foder, cuidar, isso já não é mais novidade Fode, 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 depois fala que é casada Comida descasada Por não demais isso, a moça lenda me chupada Ela me olhando e fala, você é muito estilo Tô menando o mundo enquanto ele tá se matando Sou grande com estreia, dia de festa no morro Pra já dou de gripe, cheia de ouro no pescoço Lado muito chique, cheia de grana no meu bolso Olha pra minha boca, ela tá coberta de ouro Escoço pesado com rente de ouro maciço Pra já dou de amália, de lá com a chuva colher Nunca abandona, ela sempre esteve comigo Acha que me engana, ser bem Kami que é fudido Meu bolso era vazio de tá lotado de malote Puta se gozando ou rebolando, deixa forte Bota lá de bota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu pote O bolso era vazio de tá lotado de malote Puta se gozando ou rebolando, deixa forte Bota lá de bota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu pote Oi? Ok! A brincadeirinha A brincadeirinha, o cara tá entregando pipa E os moleque foi embora, caralho Tô falando do efeito do vídeo Família, o que vocês achou? Comenta aí, Daddy pesado, mano Satisfação O que é do flow dele ainda? Ah, parça, superado Superado Pra mim tá igual Esse eu não falo, é o Daddy Eu só achei que não falou isso Tipo, é legal, mano Mas o flow tá o mesmo, mano É o Daddy, você não deve Tá ligado? É Brota na base, é isso mesmo Chega com nós É isso aí, família Até semana que vem Tamo junto Obrigado